Olá a todos, o meu nome é João Benedito e estou na Leroy Merlin projetos de telheiras para um desafio que me foi lançado, dar uma nova vida a esta sala para a tornar mais confortável e aconchegante. Bem-vindos ao Mãos à Obra! O primeiro projeto que vos vou apresentar vai mudar esta parede. É uma parede completamente normal, como aquelas que vocês têm em casa. Eu podia pintar ou colocar papel de parede, mas o projeto de hoje vai ser um bocadinho diferente. Para este projeto eu vou precisar da estrela, o painel decorativo. No meu caso escolhi este, mas no Leroy Merlin vou encontrar muitas alternativas com diferentes tons e modelos. Para além disso vou precisar ainda de cola de montagem, pistola para aplicação da cola, um nível, um lápis e uma fita métrica. Mas antes temos ainda que preparar o espaço de trabalho. Vamos a isso! Agora que já protegi o espaço, vamos colocar mãos à obra. O primeiro passo é feito muito antes desta fase e tem a ver com a preparação. E que preparação é que eu estou a falar? É que é preciso saber qual é a área em que eu quero aplicar o painel, para perceber a quantidade que preciso. Mas não fiquem preocupados se não conseguirem descobrir essas medidas. Se precisarem podem pedir ajuda no Leroy Merlin. Só precisam ter as medidas exatas da parede e eles ajudam-nos a perceber a quantidade necessária. O segundo passo é preparar a parede. Neste caso eu aconselho sempre a passar uma lixa na parede. Por muito que a parede esteja boa, como é esta que temos aqui atrás. Para quê? Para que haja uma melhor colagem do material que vamos usar. A lixagem é muito suave. Atenção que é só para criar uma melhor aderência à cola que vamos colocar. Parede lixada e de seguida vamos ver onde vamos começar a aplicar o nosso painel decorativo. Neste caso, e como eu quero centrar entre estas duas portas, o que eu vou fazer, e para ser mais seguro, vou começar do meio para as pontas, para garantir que as duas pontas ficam exatamente com a mesma medida. E como eu já tenho os painéis cortados à medida do teto, o passo seguinte é aplicar a cola de montagem nos mesmos e colá-los à parede. Já tenho a pistola e a cola e tenho também uma dica para vocês. Como estamos a usar uma cola de montagem, estamos a falar de um produto que é mais denso e portanto mais difícil de utilizar em relação à força que se faz na pistola. Para isso, precisam só de aumentar a abertura do bico. Cortem sem medo. Façam um corte grosso e vão ver que ao aplicar a cola, torna-se tudo muito mais fácil. Neste caso, estou a usar uma ajuda preciosa, mas claro que se quiserem também podem fazer o trabalho sozinhos. Basta colocarem numa bancada e aplicam a cola no painel. Em relação à quantidade de cola a aplicar, não existe uma quantidade lógica. No meu caso, gosto de aplicar em tiras e uma quantidade generosa. Mas o melhor é aplicar o painel na parede e perceber se a cola que nós temos é suficiente. Agora que já tenho o primeiro painel colado e alinhado pelo risco que eu tinha feito anteriormente, é só começar a colocar cola nos restantes e ir aplicando um de cada lado até chegar à medida que eu pretendo. Está perfeito. Obrigado, André, pela ajuda. E agora, está na hora de arrumar a sala. Ora, aqui está o resultado final. Eu fiz este projeto porque acho que a madeira fica sempre bem em qualquer casa. Dá-nos aquele conforto do lar e também são tons que nunca passam de moda. Este é o tipo de coisa que podem fazer em qualquer zona da casa. A técnica é a mesma. Para além disso, existem também outras soluções, como os vestimentos de parede em PVC com isolamentos acústicos e térmicos que podem ser usados na casa de banho ou na cozinha. Por exemplo, se não gostam da cerâmica da vossa casa de banho ou dos azulejos da cozinha, esta é a solução ideal. Não precisam de estar a retirar. Basta aplicarem este vestimento em cima do existente e dar um novo ar ao vosso espaço. Espero que este projeto vos tenha inspirado. E se também quiserem aplicar esta ideia em casa, todos os materiais que utilizei estão disponíveis na Leroy Merlin. Do meu lado, ainda tenho mais duas ideias para vos mostrar, mas ficam para os próximos episódios. Fiquem desse lado e não percam o que vem aí. Até à próxima!